Boa noite. Isso é lindo. Nós somos a banda B-Dragon, vamos tocar nirvana para vocês. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu vou gostar. Se inscreva no canal. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?